Graça e paz! Hoje eu estou inaugurando uma série de vídeos com o tema Erros que um casal não pode cometer. Agora, toda quinta-feira, eu vou falar sobre um erro que o casal não pode cometer. Espalhe esta notícia para os seus amigos, lá na sua igreja, na sua família, na sua vizinhança. Toda quinta-feira eu vou estar falando sobre um erro que o casal não pode cometer. Vamos então para o primeiro erro que eu quero abordar nesta série. Olha, uma esposa perguntou, não vivo bem com o meu marido, será que é porque moramos com os meus pais? Ela não vive bem com o marido e pergunta, será que é porque ela e o marido moram com os pais dela? A Bíblia, logo no início, fala sobre casamento. E é interessante que em Gênesis, capítulo de número 2, verso 24, diz Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Tem algum problema casar-se e ir morar com os pais? Será que tem algum problema? Claro que tem. Olha, ninguém melhor do que Deus para nos ensinar como é que o casamento deve funcionar. Você já ouviu falar que para você entender bem um relógio, um equipamento, um carro, você precisa ler o manual do fabricante. Quem idealizou o casamento foi Deus e ele nos deixou o manual. E esse manual é a Bíblia Sagrada. Deus deixou muito claro na sua palavra. Casou, vai para a sua casa. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe. Esse deixar tem três aspectos importantes. Primeiro, é um deixar geográfico. Segundo, é um deixar emocional. Terceiro, é um deixar financeiro. Um deixar geográfico. Preste atenção. Um deixar geográfico. Você já ouviu aquela frase tão popular? Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Para que o marido e a esposa possam amadurecer, crescer, se desenvolver, é preciso cortar o cordão umbilical de dependência dos pais. É, cortar o cordão umbilical de dependência dos pais. Dependência emocional, dependência financeira. Outro dia, uma mãe disse, mas por que os meus filhos não podem morar comigo depois que eles se casarem, sendo que a minha casa é tão grande? Sabe por quê? Porque os pais, preste atenção, os pais, quando se envolvem com a vida dos filhos casados, porque estes moram na mesma casa, eles atrapalham o processo de crescimento, amadurecimento, desenvolvimento. Eu costumo dizer que quando os pais patrocinam, bancam, pagam tudo para os filhos casados, por exemplo, pagam água, pagam luz, faz a compra do mês, banca gasolina, o telefone, tudo, os pais se sentem donos e no direito de se meter na vida dos filhos. E isso atrapalha o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento deste marido e desta esposa. E depois tem outra, ninguém cresce na sombra. Ninguém cresce na sombra. Minha resposta é a seguinte, se você mora com o seu marido na casa dos seus pais, eu lhe aconselho você se esforçar para alugar ou comprar sua casa e ir viver sua própria vida conjugal e familiar, porque isto vai fazer com que você cresça, amadureça e se desenvolva. Com certeza, o fato de morar na casa dos pais pode ser a causa das crises no relacionamento do casal. Gente, este foi o nosso primeiro vídeo sobre erros que um casal não pode cometer. Esta série está baseada neste meu livro, que está sendo relançado, porque agora é uma edição ampliada, atualizada. 104 erros que um casal não pode cometer. Entra lá no meu site e peça o seu. São 360 páginas, ou seja, é um manual de consulta para todos os casais que querem melhorar no seu relacionamento. Se você gostou dessa abordagem sobre erros que um casal não pode cometer, fala para os seus amigos, comente, deixe o seu comentário aí, espalhe nas redes sociais, manda um WhatsApp aí para um amigo, para uma amiga, para um casal, para uma família, para na próxima quinta-feira assistir o próximo vídeo Erros que um casal não pode cometer. Deus abençoe você, sua casa, sua família, Deus abençoe a sua vida.